E sei que cê tem as manhã de iludir E dá um chá de cama, bota pra dormir E some, vai achando que eu nasci, ó Malandragem é seu segundo nome Nem a cara de santa esconde Eu conheço seu tipo de longe E tá se achando alegre, dourado Jura de pé junto que eu tô emocionado Tá se achando alegre, dourado Jura de pé junto que eu tô emocionado Oh meu amor, pra cima de mim Eu sei o que cê fala no bem desse gemidim Oh meu amor, pra cima de mim Não fala só pra mim, fala pra todos contatim E pra cantar comigo, as bravas da Ilora BP na voz, BP Respeita o brava do bebê É o BP Vem, vem Ó Sei que cê tem as manhã de iludir Dá um chá de cama e bota pra dormir E some, vai achando que eu nasci, ó Malandragem é meu segundo nome Nem a cara de santa esconde Eu conheço seu tipo de longe Tá se achando alegre, dourado Jura de pé junto que eu tô emocionado Tá se achando alegre, dourado Jura de pé junto que eu tô emocionado Oh meu amor, pra cima de mim Eu sei o que cê fala no bem desse gemidim Oh meu amor, pra cima de mim Não fala só pra mim, fala pra todos contatim Os alecrims dourados soltam o barulho Respeita, bebê As bravas e o BP Tem que respeitar, viu Cê tá doido?